O Brasil Instituto Pasteur de São Paulo é o que talvez tenha a melhor base para orientar qualquer pessoa sobre o problema da raiva ou hidrofobia. É um assunto muito sério porque, sendo um país tropical, com muitas florestas ainda, nós temos uma quantidade imensa de animais que podem transmitir a raiva, desde que infectados por algum ser que esteja dessa forma doente. Então, nós podemos, vamos dizer assim, por algum acidente, ter que enfrentar uma epidemia de raiva. Que é uma zoonose. E é assim que a gente descobre informações, por exemplo, no portal da Prefeitura de Curitiba, o que não é uma maneira muito adequada porque é uma palavra sofisticada. Mas, nós precisamos saber o que fazer. E há muitas maneiras de desconfiar que a mordida por um animal, alguma coisa qualquer, leve a essa hipótese de doença. Então, o Instituto Pasteur, ele dá algumas orientações, e boas até. Essas orientações chegam a um manual, a uma série de coisas que toda pessoa, principalmente aquelas mais expostas a essa doença, como, por exemplo, carteiros, leituristas, pessoas que com frequência rodam as cidades, elas têm que saber o que fazer. E isso é importantíssimo até diante, por exemplo, agora, nós estamos tendo um programa enorme de construção de casas populares. E esse deslocamento de famílias, de áreas de ocupação, para ambientes, conjuntos habitacionais, está significando o abandono de animais. Se eles já eram mal cuidados nas favelas, vamos dizer assim, imagine quando abandonados. Então, as cidades precisam, com certeza, ter alguns cuidados a mais, e de modo a se evitar, adiante, ter que lamentar o problema de uma epidemia, algo que venha a incomodar, a matar pessoas, e de maneira, vamos dizer assim, que poderia ter sido evitada. Então, a preocupação nossa é, com certeza, chamar a atenção das autoridades, chamar a atenção das pessoas para esse perigo que, até surpreendentemente, pode se agravar com um programa de caráter social, que é a construção de casas populares. E o que fazer? Nesse blog, eu estou colocando esse filme, e reunindo informações, tentando, através de participação, em reuniões, etc., descobrir o que existe aqui em Curitiba, porque fui vítima de uma agressão de um animal que não estava abandonado. Era um animal de estimação, provavelmente, ou de guarda, de um morador de uma residência, cuja cerca não oferecia nenhuma segurança. O que também chama a atenção para os nossos arquitetos e urbanistas e biólogos, que qualquer proprietário de cachorro tem que ter uma orientação de como fazer uma grade, de como fazer um canil, ou que proteção essas pessoas vão oferecer a quem passa diante da casa em que eles moram. Isso é justo. Não é uma coisa... Não é sensato expor as pessoas a uma doença que mata praticamente 100% daquelas que são infectadas por ela. Então, a violência da hidrofobia, da raiva, recomenda um comportamento diferente. Um comportamento diferente porque de fato a coisa é séria. Aqui em Curitiba, pelo que pude entender até agora, se há qualquer acidente dessa espécie, o lugar ideal para a pessoa procurar de imediato é o Hospital do Trabalhador, onde os médicos, as pessoas que atendem têm orientação e preparam adequados. Ou, no mínimo, um posto de saúde da Prefeitura, que de imediato, provavelmente, vai iniciar a aplicação da vacina antirrábica, que acontece em cinco etapas, e da antitetânica, porque a questão da mordida leva a isso. Eu procurei um pronto-socorro onde me deram antibióticos, até porque o médico informou que, além da raiva, outras doenças podem ser transmitidas através da mordida de um cachorro. Então, nós precisamos saber disso. e a coisa é violenta, traumática, porque, no meu caso, ouvindo o mal, caminhando à noite, quando você dá pela coisa, uma matilha, quer dizer, havia um líder chegando e já não havia tempo de fugir ou de evitar o problema. Então, eu fico pensando uma senhora idosa, uma pessoa com deficiência, um cadeirante, quer dizer, de repente, nós podemos ser estraçalhados por cachorros que escaparam de um quintal ou de uma cerca. O cachorro, talvez, menos perigoso até é o cachorro de rua, porque esse está acostumado a conviver com as pessoas. Agora, um animal que é mantido cercado, tem seu território bem definido e, obviamente, procura proteger seu espaço, ele é um animal perigoso e, sendo perigoso, ele pode criar problemas. Você pode ser a próxima vítima ou um familiar, uma pessoa que você gosta, que você não gostaria de vê-la aleijada ou morrendo por uma doença que pode ser evitada. Então, meus amigos, para e passo, vou tentar descobrir uma maneira firme de como orientar quem precisar, tanto para evitar o problema, quanto para uma medicação. Eu sou engenheiro, não tenho autoridade para dizer essas coisas, mas, no mínimo, mostrando os portais, no caso aqui de Curitiba, lembrando que o hospital do trabalhador parece ser o ideal, usar um 5,6 da prefeitura não ajuda muito e não perder tempo, procurar de imediato um posto de saúde ou um tratamento preventivo, até porque o dono do cachorro nem sempre colabora. Nesse caso, de uma maneira especial, eu vi que a casa estava com as luzes acesas, bati palma, fiz barulho para chamar a atenção do proprietário, que felizmente estou acostumado a lidar com animais e me defendi do cachorro, intimidei, fiz com que ele voltasse para ele e os que eu acompanhavam para dentro do quintal, mas a pessoa simplesmente ficou lá. Eu, inclusive, chamei, pedi para minha esposa entrar em contato com a prefeitura, com a polícia militar, com o Ciate, fiquei ali na frente da casa, a perna sangrando e não apareceram, alegando que tinham coisas mais importantes para fazer. E assim, eu tive a oportunidade de ver as luzes da casa se apagando e mais adiante os cachorros desaparecendo, o que demonstrava a presença da família ou do dono desses animais nessa casa. Quando você está lidando com gente assim, é óbvio que a cooperação é mínima e você tem que agir de forma preventiva. Sendo uma pessoa humilde, é bem provável que ela não tenha vacinado, tratado ou trate seus animais com cuidado que uma família mais rica pode ter quando tem um animal de estimação e leva a veterinária e tenha o padrão de vacinas em dia. Há uma certa higiene também e proteção de ambiente. Quando isso não existe, a gente de fato está sujeito a qualquer situação pior. Como a minha norinha, que é deficiente auditiva, grávida e de repente se viu aqui na Vila Isabel em Curitiba, cercada de diversos cachorros, entre eles de um Doberman, ela ficou paralisada, vendo os animais em volta dela e se afastando sem poder fazer nada. Quer dizer, se ela tivesse por qualquer razão sido alvo da raiva de algum desses animais, ela estaria morta e a minha netinha também, que nasceu alguns meses depois, dois, três meses depois. E a gente se assusta, porque, como eu disse, há um processo de transferência maciça de pessoas, de ocupações, de casas mais humildes para conjuntos da Coab, como deve estar acontecendo com a Coapar, isso deve estar acontecendo no Brasil inteiro. E, nesse cenário, nós devemos ter, nos próximos anos, milhões de animais abandonados nas ruas das cidades brasileiras, porque, seus proprietários, ao mudarem de residência, não tinham como levar junto o que é normal, é hábito dessas famílias mais pobres, tantos cachorros, gatos, animais de estimação, que é normal a gente encontrar no quintal de qualquer casinha, numa ocupação, num lugar mais pobre. do Instituto Pasterra, Brasil, Ministério da Saúde, quer dizer, nós precisamos de uma campanha nacional de orientação, de vacinação, uma campanha preventiva, para que se evite, de repente, a gente ter que lamentar uma situação muito pior, por falta de percepção, talvez, das nossas autoridades, da gravidade de um cenário que pode simplesmente se agravar, quando isso tudo poderia ter sido evitado. Então, aí a dica para os ministérios públicos, para as autoridades sanitárias, de algo que eu estou falando não é de graça. Participei de reunião, visitei, conversei, pesquisei, e é isso que eu posso dizer, apesar de ser engenheiro. Cuidado. Obrigado.